Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora de filhotinho, de tiranossauro Rex, ainda filhote para a fase juvenil, estamos sozinhos também em meio a esta imensidão, o que é um grande problema já que não tem nenhum dinossauro nos protegendo, nenhuma família próxima a gente, e eu estou aqui sozinho, sozinho, e eu vou sair daqui porque essa doca aí é cheia de Utaabler, então não é legal a gente ficar por perto. Vamos tentar chegar aqui a um local em que meio que é a concentração dos dinossauros, talvez a gente consiga encontrar alguém lá que queira nos adotar, nós aqui pequenos, indefesos, vamos ver se a gente consegue encontrar alguém, tomara que sim, vamos lá, eu sei que lá vai estar cheio de dinossauros, então, né, alguém talvez vai querer nos atacar ou alguém vai querer talvez nos defender, nos proteger. Vamos tentar procurar também alguma coisa para a gente comer daqui a pouquinho, se bem que a gente está cheio aqui de fome, a barriga está cheia, e também em relação a minha água, eu estou bem hidratado, não estou com sede, então está tranquilo, dá para caminhar bastante. É verdade. Eu tenho que também ficar bem atento a todos os lugares aqui ao redor, então tenho que ficar olhando para todos os lados toda hora. Vamos subir aqui, se eu não me engano era para cá, será que mudou de lugar a paisagem aqui? Ih, se mudou, a gente se perdeu, aí já era, mas eu acho que é para cá. Vamos dar o coidinho de leve. Ah, galera, estou com medo, sério. Eu não quero ficar sozinho aqui, ainda mais que é cheio de perigo. Olha, ali eu estou vendo a praia. Se a praia está ali, então deve ser para cá. Vamos lá, vamos correr. Ih, eu acho que eles mudaram aqui. Agora é um problemão. Estou completamente perdido, 100% agora. Ih, agora. O que eu vou fazer? Eu sou apenas um filhote de tiranossauro defeso. O que eu vou fazer aqui? Vamos ter que caçar, né? Só por nós mesmos e tentar se esconder dos predadores maiores. Aí tentar chegar pelo menos na fase, de repente, adulta. Será que a gente consegue? Deixa aí nos comentários se vocês querem uma continuação nessa série épica. Fale aí. Fase filhotinho até a fase adulta de tiranossauro. Vamos ver se a gente vai conseguir. Escutei alguma coisa. Pelo que me parece... Pelo que me parece... Oh! Eu acho que é... Eu acho que é drill. É drill! Será que é drill? Pareceu ser. Bom. Vamos subir aqui. Estou no alto da montanha. É meio perigoso aqui. É meio altinho. Vamos continuar andando pra cá. Estou ouvindo passos pesados. Ai, bati na árvore. Aí. Ai. Nossa, não consigo sair da árvore. Aí, saí. Perfeito. Eu ouvi passos pesados atrás da gente. Mas foi bem rápido. Nem deu pra escutar direito. Tá. Vamos correr só. Eu vou usar o faro aqui. Vamos ver o que o nosso... Olfato pode nos proporcionar. Aqui, ó. Ó, ali na frente. Tem um grande lago. Perfeito. Eu vou precisar de comida mesmo. Minha barriga já tá roncando. E eu também já tô ficando desidratado. Então vamos correr logo. É ali, ó. Nossa, eu encontrei predadores aqui. Acabei de ver um Uta passando correndo. E lá na frente eu acho que tem mais Uta. Nossa, vai ser muito arriscado eu tomar água. Mas eu tenho que... Ó, tem alguma coisa atravessando a água lá. Que aquilo é um alossauro? Nossa, tá cheio de predador. Eu acho que aqui é o vale perdido dos dinossauros. É um alossauro mesmo. Olha ali. Outro, outro. Nossa. Se esconde. Passou correndo. E é o Uta também lá do outro lado. Ih, rapaz. Ah, eu acho que é um Rex. É um Rex. Eles tão caçando um Rex. Nossa. E agora? Coitado dele. Infelizmente, eu vou ter que aproveitar aqui que eles estão... O Uta tá gritando. Infelizmente, eu vou ter que aproveitar aqui que eles estão tentando pegar aquele... Aquele T-Rex. Infelizmente, eu vou ter que deixar abandonar ele. Não tem como ajudá-lo. Ainda mais porque eu sou um filhotinho abandonado. Fui deixado pra trás na minha infância. E agora estou à procura da minha família. Ou se não, à procura aí de um par para o futuro. Não, Uta. Não, Uta. Uta não, Uta não. Corre, 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 corre. Corre pra cá. Aqui. Nossa, o Uta ali, ó. Ai, não. Olha o Uta ali, olha o Uta ali. Caraca, ele passou. Passou. Nossa. E agora? Nossa, que tenso. Eu não sei se eu... Se eu subir, eu vou dar de cara com o Uta. Se eu descer, eu vou dar de cara com o Uta. Ai. Ali tá ele, ó. Tá procurando. Espero que ele não passe por aqui. Por favor. O que eu posso fazer é sair correndo. Pra lá. Mas se ele me ver... Se ele me ver... Já era. Será que dá pra correr? Deixa eu usar aqui o faro. Ai, galera. Eu vou arriscar. Vamos na cautela. Eu vou arriscar. Corre, corre, corre. Corre. Vai, 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 vai. Só corre, filho. Só corre. Sebo nas canelas. Só corre. Não vou nem olhar pra trás. Vai, 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 vai. Acho que consegui escapar. Aí, perfeito. Consegui escapar do Uta. Eita, nossa. Que tenso. Que tenso. Consegui escapar dele. Vamos tentar nos afastar agora. E tentar procurar algum local pra gente tomar água. E também caçar alguns piscitacos. É, conseguimos se afastar dele bastante. Perfeito. Aí, ó. Isso aí. Fique pra lá, Uta. Por favor. Só corre aqui. Vamos gastar toda a vitamina pra fugir do olhar dele. Da visão. Aqui é um campo aberto também. Por isso que é um problema a gente ficar aqui. Aí, ó. Consegui escapar. Caraca, meu coração acelerou agora. Sério. Conseguimos sair sem salvos. Em perfeita condição. Sem nenhuma mordida. Em nada. Ainda bem que ele não parou pra sentir o cheiro, né? Senão a gente já era. Teria achado a gente encontrada. Olha aqui uma floresta vermelha. Eita. Dois mil anos depois. Depois de ter dado uma mega volta aqui. Neste lago. Agora já tá bem de noite. Como vocês podem ver. Eu ainda tô com muita fome. Muita sede. Não deu tempo de eu tomar água. Por causa daquele Uta. Daquele halo. Que ficaram meio que na minha cola, né? Mas eu consegui me afastar bastante deles. Como vocês viram antes. E agora eu tenho que tomar água. Olha. Olha a minha sede e minha fome. Eu tenho que caçar alguma coisa. Eu espero que eles tenham saído daqui. Enquanto eu tava dando a volta. Eu vou ter que ligar a visão noturna também. Senão vocês não vão enxergar nada. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera. E a gente também aqui tá indo pra fase juvenil. Eu nem olhei meus pontos, ó. 0, 5, 7. Nem é muito ainda. Tem muito ainda até evoluir de fato. Pra 1, né? No caso. Ó. Uma coisa boa é que a lua. Mesmo não tendo lua no céu. Tá iluminando aqui. Não sei como. Mas bom. É fenômenos aqui do The Isle. Fenômenos da ilha. Beleza. Opa. Olha o que eu encontrei ali. Parece que tem... Nossa. Parece que tem uma... Sei lá. Uma base. Acho que é uma base ali. Parece uma base. Mas bom. Vamos deixar para o próximo episódio então. Pra gente explorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Só deixa eu tomar água aqui. Me certificar que não tem nenhum dinossauro em volta. Eu acho que não. Vamos tomar água correndo. Vamos tomar água. É, é uma casa. Caraca. Parece uma represa aqui. Aí, ó. Vamos tomar água. Vai. Toma, filhotinho. Isso aí. Boa. É só ligar a visão noturna. Caraca, a gente tá com muita fobia. Sério. Tem que comer alguma coisa. Aí, ó. Pelo menos... Agora a gente já tá com 100% de água. Deixa eu voltar correndo aqui. Pra nenhum dinossauro nos ver. Perfeito. Eu vou dormir aqui embaixo. E aí, a gente pode explorar depois e procurar alguma coisa pra gente se alimentar. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Até mais e tchau. Valeu. E aí, ó.